Fala pra te ver Tinta, tinta, doce, tinta O meu coração tá batendo Louco pra te ver Louco pra te ver É meu som que toda manhã Tem pela janela pra me acordar Esse amor voltando Diferente e crente De repente eu sempre digo que sim Escoço tinta, tinta, doce, tinta Contro os segundos de fato pra te ver Tinta, tinta, doce, tinta O meu coração tá batendo Louco pra te ver Louco pra te ver Se eu tiver que te esperar Tudo bem, não vou importar Se escuto tinta, tinta, tinta Doce, tinta Meus rostos tinta, tinta, doce, tinta Contro os segundos de fato pra te ver Tinta, tinta, doce, tinta O meu coração tá de novo pra te ver Tinta, tinta, doce, tinta Contro os segundos de fato pra te ver Tinta, tinta, doce, tinta O meu coração tá batendo Tinta, doce, tinta, doce, tinta Tinta, tinta, tinta